Fala galera, eu sou o Lucas e esse é o canal Mais Um Vídeo. Bom galera, tem muito tempo que a gente não traz um videozinho aqui do The MFW Everything. Cara, não dá, eu escuto a MFW. Jubileu. Bom, mas tá tudo errado com Resident Evil 1. Fat DC Douglas Chris 2 barra 2. 2 barra 2 é porque tem a parte 1, mas é muito antigo, pediram a parte 2. Não, olha só, pelo que eu vi, na verdade são duas campanhas desse jogo. Uma é com a menina lá e a outra é com o Chris. Então não é parte 2, é necessariamente uma outra campanha, entendeu? O Pedroca que avisou pra gente. Então, vamos lá, vamos lá. FAZ O PIX! Atenção, o conteúdo a seguir é baseado no quadro Everything Wrong With do canal CinemaSams. Eu não tenho intenção de ofender. Caraca mesmo! Tem alguma coisa errada. Eu sou DC Douglas. Voce actor de Albert Wasker em Resident Evil 5. E para este vídeo, eu lendo minha voz novamente. Por um máximo de 70 segundos. Mas se lembrar, minha participação aqui não é para desculpar, criticar ou qualquer coisa assim. Para os jogadores e criadores desse jogo. Como muito como Chris está aqui. Eu não vou desculpar ninguém. Como eu fiz com ele. É só uma satire, meu querido Jubilee. Então, fazendo isso mais claro que meus olhos. Eu espero que você consiga seu like saturado. Por compartilhar esse vídeo globalmente. e tenha divertido. Essa voz velho! Caraca! Ok, eu cliquei aqui na tela para a gente poder fazer com os passos. Essa gravação é antiga. Tudo bem. Apagaio! Ah, o comercial! T Lisa Lano. Tonto Deומ, umailo pequeno estar tomado. Dado. Dado da data base. Caraca! Nelson Luque? Meu Deus, que frąixinha do Capcom! A Capcom, Quanto tempo, não? Alharam? E faz tempo, foi a primeira parte dos pecados desse jogo, que no caso, é com a Jill. Então, se você ainda não assistiu a esses dois vídeos, clica no card no canto superior direito da tela, mas que ainda assim, terão algumas diferenças entre pecados e ressalvas também. Então, vamos lá. Ai, meus olhos, Capcom! Eu achei que era um jogo de terror e não um simulador de epilepsia! E pô, filhão, o Sala dos Campeon não rola, né? Agora você tá em Virgin. Se eu estiver correndo de uma câmera e ela der um close no meu olho, sangue na tela vai aparecer com letreira descrito Residência Maligna? E pra quem não é zelorinha, o nome original de Resident Evil era Biohazard, ou seja, risco biológico, em outras palavras, se tratando de armas biológicas e não de zumbis. O nome Resident Evil foi trazido para o ocidente para não pagar copyright para uma banda chamada Biohazard na época. F***, né Capcom? O Chris Resident Evil era o tio do churrasco! E tio do churrasco com letra de médico. Mas peraí, Chris, você quer dizer... Narração. Sendo os Stars, o alto escalão da polícia de Raccoon City e o time anterior desapareceu, é sério que foi apenas uma equipe para resgatar eles? Terceira vez que eu vou ser obrigado a falar do Wesker usando óculos escuros no meio de uma floresta à noite. É, cara! Sério que ninguém indica um psicólogo para esse cara? Segundo, o pagamento para eles fazerem a abertura deve ter sido tão baixo, ou melhor, com coxinha e dole, que o cabelo do Wesker foi pintado com a própria mostarda que estava na mesa lanchonete. Eu falei, esse louro aí tá... O cabelo dele tá muito estranho, cara! Tinta guache, pegaram a tinta guache, amarela, gema de ouro... É, cara, tinta guache, tá ligatinho? É! Sério que ia sair tão caro? Uma tinta loira? Uma peruca? Ou... O Wesker careca? Ah, droga, aquele risóris não caiu bem. Os caras roubaram na cara dura o som de um tiranossauro e colocaram num... CACHORRO! Um Oscar! Um Oscar é pouco para a atuação desse cara! A galera tava correndo e atirando, o que deixa a mira uma merda! Mas aí, pra gritar o nome do amiguinho e ir para o helicóptero, vocês fazem questão de parar e esquecer completamente dos cachorros? Joseph! É, Gil, ele morreu. Mas, pelo menos, ele morreu no conforto dessa mofadinha atrás da cabeça dele. Não! Não! Tres atuou dessa forma, pode! Essa atuação tá muito... Nossa, caraca, velho! Tá bom! Essa atuação tá muito... Mano, tá demasiado ruim, velho. Mano, tá parecendo eu e tu fazendo vídeos de... A gente faz melhor! Lembra quando eu e tu e Vance faziam os... É! Assim, as nossas esquetezinhas... Caraca, velho! Caraca! Sou o melhor dos atores. Mas, na moral... Lobinho! Lobinho, não! O melhor time dos Tars está tendo de correr e se abrigar dentro de uma casa por conta de cachorros. O Oscar é o Tony Brown! Tudo bem que não são cachorros normais, aguentam mais tiros, mas, olha... Cosplay de BSA aí, hein? Chris Redfield. Pulmão poluído. Jill Valentine. Sanduíche ishi. Mary Burton. Criador do sanduíche. Fire. Rebecca Chambers. Estagiário fazendo merda. Albert Wesker. Cachorro quente de Osasco. Purê e mostarda. Resident Evil. Jogo de Zumbi. Jogo de Zumbi. Eu também não, Jill. Resident Evil 1 tem um cânone em gameplay que não é explicado. Você não sabe ao certo se a sua campanha ou a do Babacris que é a correta. Pelo menu, seria a do Babacris, já que na escolha de personagem a dele aparece antes. Mas também pode ter sido colocado dessa forma por ordem alfabética ou pelo jogo ser taxista. Eu entendo que o X-Mecânico fez com essa intenção de manter uma correta e você formular na sua cabeça o que seria correto ou não. Mas não deixe de ser confuso e incongruente em várias partes, né? Mesmo problema do Resident Evil 2 e principalmente do Resident Evil 2 Remake. Tanto que, nos livros de Resident Evil, a própria autora que fez a novelização fala que... Olá Brasil, eu me chamo Asty Perry, fiz novelização de jogo Residência Miligna, mas assim... Puta que peril, Capitão! Teve hora que nem eu, Asty Perry, consegui fazer a coisa funcionar porque não faz sentido. Eu quero falar com o Bombeiro O'Brien. Tá, não exatamente assim, mas bem próximo disso. Porque afinal, no final da campanha da Jill, o Chris está preso. Mas no controle do Chris, quem está é a Jill. Sem contar que agora na campanha do Chris é justificado a Rebecca aparecer na abertura do game. Porém, novamente tem incongruência, pois na campanha da Jill ela sequer é citada pelo Chris. Não, 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 não faça isso. Chris? Cuidado. É, foda-se. Eu sei que o orçamento do Resident Evil 1 era baixo, mas custava colocar o som de um relógio a alguém batendo caneta-bique na mesa. Desculpa por isso. Mas agora voltando para a campanha do Chris. A campanha do Chris tem muito mais inimigos e menos itens do que a campanha da Jill. Tanto que o gameplay inicial dele não possui pistola. Mas como que ele não tem pistolas na cutscene inicial de abertura, ele matou o cachorro com uma. Jogando com a Jill, se você não matasse o zumbi. Ele vinha atrás e Barry o matava. Tinha um diálogo sobre o monstro que eles tinham falado com o Wesker. Já com o Chris, é... Esta é a arma da Jill. Que, né, não faz sentido se você joga a campanha da Jill primeiro. Nossa, é uma desluxo. Fantoche, né? Ah, meu Deus. É o Forrest. Foi atacado por corvos. Quem diria que o cara que se chama Floresta morreria para corvos na floresta. Eu juro que se você fechar os olhos e ouvir esse diálogo de novo, vai parecer um porno. Rebecca faz parte do que seria equivalente a sua arte de Raccoon City. Mas atacou o Chris com um spray de primeiros socorros ao atirar nele ou ameaçá-lo com uma arma. Porque, sim, mesmo ela sendo médica, ela tem uma arma. Eu sou a Rebecca. Rebecca Chambers. Eu sou uma nova. Eu apenas me juntou o time do Star's Bravo no ano passado. E jura que vocês nunca tinham se conhecido? Eu sei que numa empresa grande é impossível você conhecer todo mundo. Mas os Star's compartilhavam o mesmo escritório, sendo uma equipe pequena. E a mesa da Rebecca era atrás da Jill. Até parece que o Chris nunca teria olhado pra trás. E, gente, ela é a médica da equipe. Você, estagiária, fez a manutenção... Você é médica. Estagiária e médica. Tu fez a manutenção do helicóptero que não tem nada a ver com a tua área e achou estranho que o helicóptero caiu? Claramente é culpa do helicóptero, né? Chris, a estagiária é a única sobrevivente do helicóptero que caiu. E você tá de boa? Jura que não passou nem um pouco na sua cabeça que ela cria o cargo permanentemente pra ela? No Resident Evil Zero Sentido não é bem isso que acontece, né, Rebecca? Mas como o jogo foi lançado depois do 1 e tem a mesma vibe do remake, eu vou deixar pra comentar como aquele jogo não faz sentido depois. E por que ele te dá sono também. Mas aqui já vale a menção. É inacreditável como o Chris e o Rebecca estão presenciando pela primeira vez os mortos andando, mas conversam como se estivesse num churrasco. Eu sei que o Chris é o tio do churrasco, mas porra... Olha essa relíquia, coça gostoso. O quê? Lui, zumbi! Você assumiu o ensaio do arbáreo, meu irmão! Mas infelizmente não sabe ler. Que pena, né, Chris? Pra que investir a grana em educação quando se pode comprar o Whey pra socar pedra, né? It's me, Chris. Meu Deus. Gente, não dá pra dizer que o diálogo do jogo é ruim com baixo orçamento por conta da época. Na mesma época, a gente já tinha um monte de filme bom, um monte de livro e minimamente Senhor dos Anéis. E f*** isso, Rebecca não responde. Ah, it's the Moonlight Sonata. Can you play? Então, filho da p***, Chris. A mansão, cheia de zumbi, mistério e segredo. E o cara me faz o quê? Falar pra estagiar e tocar uma pra ele. E o melhor, eles descobriram uma passagem secreta nessa brincadeira. Ou será que eles já sabiam e queriam apenas mais privacidade? As justificativas de alguns em línguas do Resident Evil 1 são muito toscas. Só porque o Chris colocou a partitura no piano, a Rebecca se oferece pra tocar sem motivo algum. Nem pra dizer que ela queria tocar porque Ai, eu estou estressada, quero relaxar. Por favor, me deixe. Não, ela só toca. Seria tão melhor se eles tivessem dado um background, uma história mais triste pra Rebecca. Pelo menos pra aquele momento. Por exemplo, Chris, assim como Rebecca, também está presenciando os horrores da mansão Spankster pela primeira vez. Mas ele é um veterano. Desse modo, ele se oferece a tocar o piano pra tentar descontrair o clima e ajudar a Rebecca. Afinal, ele é o tio do churrasco, então ele quer ajudar os companheiros. Só que dessa forma, ele sim, toca de uma forma terrível. Rebecca, por ver o esforço de Crazy, então simpatizar com ele, resolve tocar no lugar e aí sim toca da forma correta, liberando que ela passou a secreta. Viu? Não é difícil. Parece bobo, mas funciona muito melhor do que as escolhas que foram colocadas aqui no game. Cara, eu achei que... Oi, o que é isso? Sei lá, de 190 pessoas estão aqui, é. 50 jogaram esse jogo. Oi? Acho que dessas pessoas que estão aqui, é, sei lá, 50 jogaram esse jogo aí. Sim, mano, Resident Evil 1. Tá ligado? Quem aí nasceu antes de 2000? Quem aí nasceu antes de 2000? O que é isso? Minha interpretação é awful little. A little, tu se ouviu tocando? Três ratos centros é melhor. Foi bom pra você, Chris? Chris fica preso pra realizar troca de emblemas, mas Rebecca sequer liga. Então, isqueiro em uma mansão cheia de erva. Hum... Suspeito. E falando em mansão, escuta só quem está nela. Nossa. É você. A maioria das armas biológicas do game são explicadas. Mas a Iona e as aranhas foram colocados no game sem a menor explicação. E não é uma cobrinha não. Não, não, não. É uma cobrão venenoso sem a menor explicação. A não ser que a explicação seja a Iona. Am I poisoned? Dammit, give me serum. E mais sem explicação é o Chris. Saber que o soro da sala de medicina poderia curá-lo. Quando, na verdade, Rebecca é quem entende de enfermagem. E falando em Rebecca, ao menos é uma adição de gameplay interessante para um game de 96. Só que a mesma Rebecca que tá mamando o Chris simplesmente caga ao ver o Richard morto no chão. Não acontece nada se você investiga o corpo dele. Sendo que lá atrás dizia que ela estava preocupada com os outros membros. A não ser que eram os membros do Chris. Mina, tu encontrou o Chris desmaiado no chão e só saiu correndo para pegar o soro porque ele disse que precisava. Tu não viu que da sala onde veio tinha uma cobra. Quanto mais que ele te falou que levou uma picada na bunda. Para quem fala que o Chris do Resident Evil 5 virou uma aromba. Desde Resident Evil 1 o cara gera enorme. Olha o tamanho desse Chris ao lado desse armário. Oh meu Deus, uma planta que parece um rei tão. Ela é aparentemente inofensiva. Vou olhar mais de perto. Antes que... Oh meu Deus, ela me pegou. É sério, Chris? Tu acabou de ler um file dizendo que a planta 42 é uma puta planta filha da puta e você vai lá abraçar ela? Quem foi que disse que atirar é inútil? Nós mesmos só conseguimos matar a planta atirando nela. Cara, tipo assim, o cara ele tá sendo agarrado, quase morrendo. E ele fala, use this file and get some help. Agora tá imaginando o cara fazendo essa cena, dublando a cena lá. Fazendo assim... Ai, leva esses arquivos com você. Porque o cara ele tá com... Mas é tão rentão assim, você, pra te engolir. Mas você vai estar desesperado, no mínimo. Ou com uma voz mais ofegante, o cara assim. Pô. Ele falando Rebecca. Rebecca. Eu juro que eu não tô acreditando no que eu tô vendo. A planta tá ali pra quebrar o cara no meio, e mesmo assim ele arrisca a própria vida e a da Rebecca pra ficar ali de fofoca sobre a fraqueza da planta. E o melhor não é isso. É que ele realmente espera que a Rebecca vá fazer uma poção mágica pra matar o rentão, ao invés de pegar o seu isqueiro e tacar fogo nela. Ou o próprio Chris, usando a faca pra cortar o tentáculo. E o incrível é que a Rebecca aceita bancar o mago. Mas calma que não acabou, tem mais. Ah, quem escreveu essa merda? Como que eu não vou morrer? Rebecca. Eu até consigo adiar minha morte, tendo uma vida saudável, me alimentando bem, não ingerindo bebidas alcoólicas e refrigerantes, não fumando, tendo um histórico de atleta, com um furo em casa, indo à terapia e tendo o mínimo de ciclo social possível. Agora. Tu falar pra eu não morrer com um rentão me pegando é foda, né? E já dá pra tirar uns anos de vida do Chris, porque nesse jogo ele fuma. E quem fumou foram os roteiristas achando super normal deixar a Rebecca fazer a Vejo Out por 10 minutos, enquanto o Chris fica lá sofrendo com a planta pra sair em seguida no soco e no tiro pra enfrentar ela. A não ser que o Chris estava curtindo a planta. Foi o Gilson! Olha essas piadas, mano! Você quer dizer o rádio do cara que você saqueou o corpo e sequer se importou, né? Que bom que você tá feliz, Rebecca, mas tinha que andar tudo isso antes de falar? Tá com vergonha? E o Wesker, se as pessoas não tinham se ligado e que você era o vilão, acho que essa música de fundo não deixa mais dúvidas, né? E o cara é tão vilão que nem pra enfrentar zumbi presta. Foi logo lutar contra uma abelha! O que nós devemos fazer, Wesker? Nós temos que completar essa missão. A missão não era salvar o time bravo? Aparentemente, todo mundo do time bravo, com exceção da Rebecca, está morto. Que tal o Chris sugerir pra vocês se juntarem e procurarem a Jill e darem o fora dali? Como é que eu vou checar as salas trancadas, Wesker? Eu não sou a Jill pra usar lockpick! Em gameplay existia uma porta aqui, já na cutscene a passagem é aberta. Na segunda batalha contra a Yon, mesmo que ela te pique, você não fica infectado como na primeira vez. A partir desse momento, começamos a perceber que o game começou a ficar mais ruchado, pois as cutscenes e diálogos começam a ficar reduzidos, assim como determinadas explicações para certas coisas. Ah, céus! Uma mão reptiliana! Enfrentarei o Hunter! Hã? Zumbi? Não, me explica aquela mão de lagarto! Por acaso você era o Zuckerberg? Chris, antes mesmo de encontrar Enrico, descobre que existe um traidor entre os stars, mas não comenta nada sobre isso. Principalmente com o Jill nessa campanha sendo desaparecida, junto com o Barry, a maior suspeita. E é claro, o Asker, né? Double crosser! Don't! What the hell? Umbrella! O dia que a minha atuação chegar perto desse cara, eu choro. Who is it? Is someone there? Na moral, Chris, tu parece que tem 15 anos nesse jogo. Todo blágio não ajudou em nada, parece um paspalho falando. Quem diria que o homem que socaria pedras no primeiro jogo correria delas? E eu achando que era burrice do Chris no Resident Evil 6 não saber quem era a Ada pelos relatórios da BSA ou por informações do Leon, até lembrar que no Resident Evil 1 ele lê um arquivo dizendo que uma tal Ada pode estar envolvida com a Umbrella. E falando em Umbrella, parece que o sobrinho da Umbrella aprendeu a modificar a abertura do Windows, né? E isso, que esse é o momento que fica escancarado na tela, literalmente, que a Umbrella é quem está por trás de todos os experimentos. Mas, assim como o Jill, Chris não fala nada sobre isso. Ah, sabe, né? Sabe, mas não fala nada quando descobre. E por que a dublagem da Jill nessa parte parece que ela tá com ovo na boca? Se jardim... O que que ela fala assim, cara? Isso me dá muita semia! Parece que ela tá falando com um jardim de infância! Yeah, I'm allowed tos bodies, and I speak like that! Tipo, tá errado! Para! Se você chama de fonte, não tinha como ver a gente de lá não, tá? Me stalkei a menos, mas não mente. Did you kill Enrico? Really? Enrico? Like this. Like this. Ah, é triste! Até clichia de atirar no peito e tinha que ser feito nesse jogo, né? Estragar o velório? Ah, corre, mano. Eu gostava da Rebecca. Ah, eu não gostava do jeito que ela falava, mas eu gostava dela. Era a enfermeira, pô. Era as outras pessoas. Don't care! Don't move! You do. I'll kill you. Yes, I have something to show. E você disse pra não se mover... Desculpa, desculpa. É porque... Olha só! I'll kill you. Olha só pra quem fala, cara. Don't move. You do. Don't move. If you do, I'm gonna have to kill you. Tipo, ele fala you, tudo pra rimar, mano. Que é muito engraçado. I'll kill you. Eu quero! Eu quero! E você disse pra não se mover. E agora eu quero que eu me mova pra ver alguma coisa. Eu tô em dúvida do que eu faço. Eu fico parado, me movo, deixo o cu aqui e vou. O que que eu faço? This is the ultimate life form. Tyrant! Chris? Stop it! Para, Quiz. Tu vai rir do brinquedinho do cara. Coitado. Sério, gente. A inconsistência da dublagem e a atuação dessa galera deixam as coisas muito estranhas. This is your savior? You say this failure is your savior? Chris, a gente já entendeu que você é o tio do churrasco. Não precisa mais fazer piada. E jura que você vai ficar fazendo piadinha na frente do cara que tá com a arma apontada na sua cabeça? Esse é o famoso perco a vida, mas não perco a piada. Ai, que bom que você tá viva, né, fofa? Mas que tal você ter me ajudado a matar o Tyrant? Você já pensou se na bosta? Ai, puta pra puta! E jura que você ainda tá chamando o cara que atirou em você de Capitão Wesker? He is sleeping with the ultimate failure. Chris, por favor. Para. Se você continuar assim, não vai conseguir namoradinha. Não, vocês não têm, Chris. Se provas, você quer dizer por depoimentos, vocês não vão conseguir provar merda nenhuma. Afinal, vocês destruíram as provas exatamente como o Umbrella queria. Nessa parte, a campanha da Jill faz muuuito mais sentido a respeito do sistema de autodestruição. Porém, se a campanha da Jill é verdadeira para essa parte, então não era para o Wesker ter sido empalado pelo Tyrant, e sim o Barry ter levado aquela cutucada. Se realmente for para nós irmos montando na nossa cabeça as campanhas, eu até aceito. O que não dá é que mesmo tentando montar, as coisas não batem. Gente, olha essa buzina de Honda Fit. Gente, pelo menos é eficaz, porque ouvir isso mais do que 10 segundos é pedir para ser atropelado. Beleza você confiar nele, Jill. Mas você ficou ouvindo o sistema de autodestruição sendo ativado, e que todas as portas foram liberadas, mas você realmente esperou confiar no Chris para ele te salvar. E onde você conseguiu essa pistola? Você esqueceu que no começo do game você a perdeu? Eu é quem estou usando ela? Olha esses monstros! Gente, chama ator profissional para quem? Meu sobrinho atua muito mais barato! Cê tá querendo me dizer que a polícia da turma Dubai tem uma RPG no seu arsenal de armas? Beleza! E Brent, tô achando que você é muito mais ploto que o Chris, hein? Consegue manter o helicóptero no ar ao mesmo tempo que pega uma RPG que estava no compartilhamento traseiro. Na campanha da Jill, eu disse que nessa cutscene o Chris parecia um pedófilo, mas na real não. Sabe aquele cara do zorra total? Então, era ele, pena que a atuação não estava no mesmo nível. É incrível como todos eles estão numa boa. Cansado pelo longo dia? Com certeza. Mas geral, nem parece nem um pouco traumatizado por terem visto os horrores da mansão Spankster. Sem contar que nessa campanha o Barry não é salvo, assim como na da Jill, onde Rebecca se quer excitada. Na dela, até o que ele só iria embora da mansão? Já na do Chris é no mínimo estranho, se quer terem mencionado Barry, ele ainda poderia estar vivo. Resident Evil é um marco para a história dos games, mas não deixa de ter grandes pecados tanto em roteira quanto em gameplay. Mas ao menos no seu primeiro jogo, já deixou bem claro que não era uma franquia de terror, e sim survival. E muito menos focada em zumbis, mas sim em risco biológico. E é claro, com o clichê clássico e final do helicóptero que vai em direção ao horizonte. Oi, eu sou o Yumi. Hora de espreitar. MF aqui, meu. Não morri em mim. Se você gostou desse vídeo e quer mais pecados, não se esqueça, deixe o seu like e, é claro, o seu compartilhamento para me ajudar imensamente na produção de mais vídeos como esse. Os vídeos como esse que eu digo, vocês sabem muito bem. No finalzinho, vocês vão ver aqui a timeline de edição. Vocês sabem que ele é muito bem editado, é muito bem trabalhado, é muito bem cuidado, com muitos detalhes e muito carinho e amor. Pois é, a produção de vídeo, para mim pelo menos, tem que ser assim. E na edição é onde a gente brilha. Por mais que determinados episódios... E na edição é onde a gente brilha. Por mais que determinados episódios não fiquem tão bens como a gente queira, o episódio editado, que é o próximo e novo quadro do canal, é onde eu quero muito, mas muito mesmo, a presença de todos vocês. Eu sei que é muito complicado a gente adaptar, adaptar não, querer assistir um conteúdo diferente daquele que a gente está acostumado. Por exemplo, você, que só me conhece pelo Estatudo Errado, não assiste as minhas lives no Facebook Game, que são exclusivas lá. Porque o Zucinho falou assim, não vai streamar no YouTube, muito menos na Twitch, é apenas aqui, esse é o motivo. Eu sei que é muito complicado você dar uma chance para outro conteúdo, é difícil. Porém, assistam esse vídeo. Quando aparecer essa notificação no YouTube para vocês, MF enviou um vídeo, episódio editado, piloto, porque é um piloto que eu vou estar fazendo, eu vou precisar de verdade da ajuda de todos vocês, tá bom? Então, não é uma coisa somente que vai envolver a mim, mas tem muito, muito de você mesmo. My dear Jubilee. E Jubileu é o que não faltou quando ouviu essa voz. A galera adorou, e vocês têm que agradecer imensamente. Já abram a descrição do vídeo, sigam as redes sociais, se inscrevam e entram no site dela, da Monique, a Monique do Resident Evil Database. Ela quem fez essa ponte com o DC Douglas. Estamos agora aqui internacionalmente falando com dubladores. doadores, olha só que legal. Então, Monique, muito obrigado mesmo. Começamos então agora aqui com o God of War, com depois The Last of Us e agora com DC Douglas com essa voz maravilhosa. Por mais que a Capcom esqueceu ele no churrasco, virou churrasco também no Resident Evil 5. Estamos com ele aqui. Então, Monique, muito obrigado mesmo. Parabéns pelos seus 100 mil inscritos que ela atingiu recentemente. E galera, vamos hypar de novo? Vamos hypar. Porque é o seguinte, Monique, sigam ela, tá? Nas redes sociais. Monique foi quem conseguiu trazer aqui o DC Douglas. Agora, olha só qual que é o próximo. Ah, é? Vai dar pra pular um segundo? Vai ganhar por neve, gente? Esse aí, esse Resident Evil tem essência. Coisa que um certo remake reimaginado não conseguiu muito bem. Então, será? Será que a dona Monique consegue fazer aqui mais uma ponte? Não sei, Gil, mas veremos. Então, siga ela lá. Monique, mais uma vez, muito obrigado. Se você é novo aqui no canal, se interessou e quiser receber mais conteúdo como esse, não se esqueça, se inscreva. E ele, tipo, usou só um, dois, três, quatro marcadores? Caraca. E sim, edição dele é no Sony Deck. Provando que, tipo, não é o software. É você, tá ligado? Clicando na tela ou então no botão vermelho logo embaixo e em seguida no sino para assim você receber todas as notificações de novos vídeos aqui no canal. Mas não se esqueçam, entre e confiram porque, né, o YouTube é bugado. Então é isso aí, nos vemos em breve. Fui! Uhul! Dá pra ver que ele é muito fã de Resident Evil. Dá pra ver que ele é muito fã mesmo. E, mano, eu adorei que ele, porra, ele pega o jogo e faz a parada de um jeito muito legal, mano, que não enjoa de você assistir, mas dá pra você assistir. Tipo, se tivesse uma hora de vídeo, a gente ficaria como... É porque não teve momento, assim, que ficou com tédio, porque sempre tinha alguma coisa pra rir ou prestar atenção. Mas a atuação deles também... Nossa senhora, a atuação dos caras... Não, velho, eu tinha que ter me chamado. Mentira, eu era um bebê, eu tinha dois anos. Eu nem existia. Cara, eu fui jogar esse jogo quando a gente comprou o Play 1 a primeira vez. O nosso tio, né? O Andinho deu pra gente. Não, não foi, não. Não foi, não foi. Foi? Não foi. Foi! Não foi. Se não fosse pro ele, meu pai ia devolver, ia comprar as umas queiras. A gente tinha um Sega Saturno. E meu pai foi lá em Campo Grande, então eu comprei o Play 1, porque o vizinho aqui do lado, o Felipe, falou que tinha Play 1. Foi o Andinho, foi o Andinho. Meu pai falou, meu pai falou. Tá bom, tá bom, tá bom. Você quer que eu traga alguma aqui? Tá bom, tá bom, não precisa não, tá bom. Tchau, 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 tchau Tchau.